Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje é dia de falar de perfumes para chamar atenção. Então, se você gosta de chamar atenção, que eu tenho certeza que você gosta, todo mundo gosta de chamar atenção de uma forma positiva, é claro. Você não vai querer chamar atenção de uma forma negativa, né? Mas chamar atenção de forma positiva, principalmente por estar cheirosa, eu acho que não tem sensação melhor. Olha, eu ganho meu dia quando eu chamo atenção por estar cheirosa, quando alguém me para para perguntar que perfume eu estou usando, eu ganho meu dia. Você pode falar, ah, seu cabelo está bonito, que roupa legal. Beleza, gostei, obrigada pela elogia. Agora, quando você fala que eu estou cheirosa, menina, ai, eu fico muito feliz. Então, hoje eu trouxe para você cinco opções incríveis de perfumes para chamar atenção. E não é só perfume Paola Abratio, não, tá? Eu trouxe perfume aí da Paulina Martins também. Então, tem da Paulina e da Paola. Então, se você é a Paulina ou a Paola, você vai ter opção aqui. Então, vamos começar, gente? O primeiro que eu trouxe para nós é o BOTICA 214, verano em franzi. Se é assim que se pronuncia, está tudo certo. Trouxe uma resenha dele recentemente para vocês. É um perfume que rende muitos elogios e chama muita atenção. Além de tudo, é um perfume que engana. Esse perfume engana, tá? Quando você sente o cheiro dele, você fala assim, caramba, cheiro de morango. Para algumas pessoas, cheiro de uva. E está tudo certo. Só que ele engana na... Olha só como a gente não pode julgar a aparência, né? Nem de pessoas, nem de perfumes. Olha isso daqui. Quando você vê essa fragrância, nesse frasco tão meiguinho, esse líquido roxinho todo, tuduinho. Gente, ele não é nada disso. Ele é um perfumão. Eu não considero ele um perfume menininha, delicadinho, não. Eu acho que ele é um perfume de mulherão. Só que é aquele perfume que dá para você usar durante o dia. Eu acho ele super festivo. Eu usaria tranquilamente em balada, em festas, porque eu acho que ele tem essa potência. Só que se você quiser ficar cheirosa o dia todo e chamar a atenção durante o dia, ou seja, em dias mais quentes também, é só você passar um pouquinho menos. Ele não vai desandar na sua pele, é só você dosar ele nas borrifadas. Muito gostoso, cheirinho de morango. Talvez você sinta cheiro de uva. Mas, resumindo, você vai sentir uma vibe frutada nele, tá? Abaunilhado, cremoso, gostoso e, ao mesmo tempo, almiscarado, limpo. Então, é aquele tipo de fragrância para você sair aí dos gourmands, para você sair daqueles perfumes bem docinhos, para você que quer um perfume que tenha uma vibe mais fresca, só que com potência. Então, se você quer chamar a atenção aí, com certeza, durante o dia, principalmente, para você ir no shopping, para você ir num date aí, com certeza é uma opção que vai deixar você muito bem vestida e vale muito a pena para você conhecer, tá? É um eau de parfum lá da O Boticário. Um outro que eu trouxe para nós é lá da Eudora. É um eau de parfum também e eu fui muito elogiada com ele. Chamei atenção, sim, na festa que eu fui. Me pararam para perguntar que perfume eu estava usando, que é o Eudora Rouge, gente. Eu trouxe uma resenha super recentemente aí para vocês, muito perfeito. Cheirinho de maçã, uma maçã caramelizada, nota de creme, jasmin sambaque, ameixa. Gente, peônia, mas eu não sinto cheiro de peônia, mas eu falo as notas para vocês, porque pode ser que na sua pele se destaque. Então, é importante você saber. E, às vezes, a peônia é a sua floralidade favorita aí, então é bom você saber que tem. Então, nota de pêssego tem aqui também, ameixa tem aqui também, jasmin sambaque, creme, baunilha, almíscar, é ambarado também, né? Tem essa vibe de âmbar. Eu não sinto ele tão ambarado, mas é importante falar isso para você, porque pode ser que você sinta isso na sua pele. Aí, depois, você vai falar assim, mas a Polly não disse que ele é ambarado. Então, a Eudora nos diz que tem âmbar aqui, mas eu não sinto com tanta evidência, tá? O que eu sinto com muita evidência aqui, jasmin sambaque, maçã caramelizada, o aveludado do pêssego e essa nota de creme. Tem gengibre aqui também, mas eu não acho que deixa o perfume ardido, eu acho que deixa ele confortável. Muito elegante. Essa linha E de Eudora é uma linha mais sofisticada, é conhecida por ser muito elegante, né? A linha E elegante da Eudora é uma linha premium, é um eau de parfum de 75ml, com muita projeção, muita fixação. E se você quer ser elogiada, com certeza, conheça esse bonitinho aqui, porque ele é muito gostoso, vale muito a pena para conhecer. Um outro que eu trouxe para nós é lá da Primacial, gente. O meu já está para baixo da metade, eu já preciso de outro. Radiant Girl Blush, gente. Olha isso, está para baixo da metade. Acho que por aqui dá para vocês verem bem. Olha isso. Contra tipo perfeito do Good Girl Blush. Esse daqui é campeão de elogios. Eu comentei com vocês que eu abracei uma amiga minha e o meu cheiro ficou na roupa dela e depois ela veio me perguntar que perfume que eu estava usando, que ela queria um perfume igual. Gente, muito gostoso. Amêndoa amarga, muitas rosas, muita baunilha e eu sinto ele, por algum motivo, apimentado, tá? Ele tem uma vibe muito diferente. Quando eu trouxe esse perfume para vocês, eu comentei que ele é muito a cara das Patricinhas de Beverly Hills. Se eu fosse pequena, com certeza ia dar super certo o meu look de Patricinha, né? O cachorrinho rosa, a meia colorida até o joelho e a sandalinha de plástico no pé, que era o meu kit de quando eu era pequena. Com certeza eu estaria super bem vestida usando esse perfume aqui, gente. Muito cheiro de Patricinha, menina rica. Sabe aquele cheiro que a gente fala? Claro que é uma forma de falar, né? Uma forma de brincar e tal, mas tem cheiro de Patricinha. Menina rica, menina herdeira. É o cheiro que tem aqui, gente. Muito apimentado, muitas rosas, amendoado. Só que a amêndoa que tem aqui é amêndoa amarga. Muita baunilha, gente. Ele é muito gostoso esse perfume aqui. Pra quem não conhece o Good Girl Blush, talvez tenha conhecido o cheiro, mas não sabe qual que é, é o sapatinho rosa da Carolina Herrera. Aquele sapatinho igual ao Good Girl, só que rosinha, né? Que bombou recentemente também. A Primacial trouxe com maestria essa fragrância, muito similar, muita projeção, muita fixação. E se você não conhece o Good Girl Blush, mas quer conhecer um pouquinho do cheiro, gente, é o que eu comentei com vocês. Baunilha, amêndoa amarga, muitas rosas e bem apimentado, tá? É um perfume que eu não acho que ele é cremoso, eu acho que ele é marcante, eu acho que ele é literalmente apimentado. Ele é um perfume que preenche o seu olfato. Ele é muito gostoso, gente. Ele é muito diferente. O cheiro dele é muito diferente. Ele é muito bom, vale a pena ir pra conhecer. Eu vou deixar o link do site da Primacial aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado, tá? Como é o cupom de desconto Poliana, você tem desconto lá no site, vale a pena ir pra você conhecer. Um outro que eu trouxe pra nós é lá da Natura, Essencial Único. Esse daqui, com certeza, é Paola Bracho. Muito noturno e muito baladeiro, tá? Esse perfume aqui, eu vou falar pra você assim, ó, usa durante o dia. Vou chegar em você e vou falar isso. Mas quando estiver, 15 graus. Poli, na minha cidade, não faz 15 graus durante o dia. Então usa de noite, tá? Eu tô te dando uma opinião, assim, do fundo do meu coração, de amiga, porque eu não quero que você passe mal, tá? É um perfumão de respeito. Perfumaria de nicho da Natura, tá? É como se fosse um perfume de nicho. Até a embalagem dele é diferente. A linha do Essencial já é uma linha Premium, todo mundo já sabe. Mas o Essencial Único, ele vem numa embalagem totalmente diferente. Ele é o perfume, tá? Até o frasco dele, por mais que tenha um designer parecido, ele é diferente aqui, tá, gente? Ele só é parecido. Ele não é igual aos demais. Então ele é um perfumão. E quando eu falo pra vocês perfumaria de nicho da Natura, eu tô querendo dizer o quê? Qual que é a regrinha do canal pra perfume de nicho? Perfume de nicho é perfume diferente. Não é mais do mesmo. E aqui você encontra isso, tá? Então é um perfume muito diferente. É um caso de ame ou odeio. Muita gente ama. E muita gente não suporta ele. Mas aí você precisa ver qual que é o seu gosto, tá? Ele é abalmilhado. Só que ele é incensado. Eu acho... Eu não acho que ele tenha cheiro de casa esotérica. Eu acho que ele é levemente incensado. Ele tem uma vibe balsâmica. Ele é especiado. Então é aquele perfume diferentão. Ele é especiado. Ele não é mais do mesmo, de jeito nenhum. É um perfumão. Vale a pena. E se você quer receber elogios aí, se você quer chamar atenção, esse perfume aqui é perfeito pra você. Ele é noturno, baladeiro, sensual, pra você sair pra namorar, pra você ir pra uma balada, pra você sair sozinha, pra você sair à noite, pra você ir num show. Aquele perfume que tem ótima duração. Se você ir numa festa hoje, voltar amanhã, você vai estar com o cheiro dele, tá? Então vale a pena conhecer. Eu não sei se tá disponível. Eu nunca sei se esse daqui tá. Porque a Natura sempre traz e tira do catálogo. Então dê uma olhadinha se tá disponível no espaço digital da Vera Bento, a nossa consultora e parceira aqui do canal. E o link também vai ficar aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado, tá? Com o meu cupom de desconto. Vocês têm desconto lá no site da Vera. 15% de desconto. Eu vou deixar o cupom passando aqui na sua telinha. O cupom é AGOSTOPOLI. Então não perca a oportunidade, porque vale a pena pra conhecer. E pra fechar com chave de ouro aí, mais um Paola Bratio, versão mini, Luna Intenso. Se você gosta de receber elogios, se você gosta de chamar atenção, esse daqui é perfeito pra você. Pauli, se fosse pra você escolher entre essencial único e Luna Intenso, qual você escolheria? Depende da ocasião. Eu acho que os dois são tão diferentes que eu sinto a necessidade de ter os dois na minha coleção. Esse daqui, muito marcante, muito envolvente, muito sedutor e muito forte. Ele é muito forte. A palavra que define ele é forte, tá? Então é aquele perfume que até pra você que tá acostumada com perfume forte, é bom você dosar as borrifadas pra você não passar mal. O Luna Intenso, ele é muito forte também, só que não tanto quanto essencial único. Então aqui você sente essa coisa mais floral, ele é abanilhado também, tem o Pachouli também, só que ele não é tão incensado quanto o outro, ele não é especiado como o outro. Ele não é balsâmico como o outro. Então aqui você tem um chipre mais pesadão, abaunilhado, só que não é especiado. E uma coisa que eu vejo que o pessoal tem uma certa dificuldade, a maioria das pessoas tem, é com os perfumes especiados. Não é todo mundo que gosta de perfume especiado. Então eu sempre gosto de ressaltar quando um perfume é especiado, porque é importante que você saiba. Então aqui você vai sentir perfume especiado. se você tem um olfato mais sensível, se você acha que os perfumes especiados tem cheiro de casa esotérica, que tem cheiro de incenso, talvez você não vai gostar desse, tá? Então você precisa gostar de perfumes diferentes. Agora, se você gosta de perfume pesadão, que tenha Pachouli, que seja aquele perfume bem marcante, o Luna Intenso é pra você e ele não é especiado. Combinado? Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Deixem aqui nos comentários os seus perfumes que você usa quando você quer chamar a atenção. Deixa tudo aqui nos comentários que eu já tô curiosa pra saber. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, apliquem o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!